Um advogado de São Paulo está revoltado e também não é para menos. Ele gastou 30 mil reais para instalar um super sistema de segurança em casa. Mas a única coisa que conseguiu foi assistir a um assalto ao vivo enquanto estava trabalhando. As imagens mostram a empregada lavando a calçada. Ela nem percebe o carro preto do outro lado da rua. Dentro dele estão pelo menos quatro ladrões. A empregada já havia terminado e estava guardando o equipamento quando dois rapazes saem do carro. Repare que um de blusa azul segue pela mesma calçada, enquanto o outro, de camiseta listrada, atravessa e vai em direção à mulher. Ele conversa um pouco enquanto o comparsa dá a volta e surge do lado oposto. Juntos anunciam um assalto. Por outra câmera é possível ver os bandidos entrando com a empregada na casa. O equipamento usado para lavar a calçada fica do lado de fora e não chama a atenção de ninguém. Os ladrões vasculham todos os cômodos até que encontram o cofre. Eles voltam para a garagem. Um deles tira o carro da família e coloca na rua. Enquanto isso, o veículo no qual os ladrões chegaram é levado para dentro da garagem. Aqui, pela outra câmera, é possível ver quatro homens guardando o cofre no porta-malas. O dono da casa pagou caro para instalar 16 câmeras em todos os cômodos. Foram 30 mil reais investidos em segurança. Mas isso não impediu o assalto. Na verdade, permitiu apenas o monitoramento à distância do roubo. Daqui do computador do escritório, o empresário assistiu ao vivo toda a ação dos bandidos. Os bandidos ainda estavam dentro da casa quando três viaturas da polícia militar chegaram. Os PMs saem e vão na casa do vizinho. Nesse momento, os ladrões abrem o portão eletrônico e saem com o carro. Os policiais ainda correm, mas já é tarde. O dono da casa ficou revoltado. Nós monitoramos, ligamos para o copom, dando posição dos assaltantes dentro da minha casa, fora da casa. Praticamente, nós estávamos irradiando um jogo de futebol, entendeu? Falando simultaneamente todos os detalhes. Eles chegaram cinco minutos antes deles saírem da casa. Era tempo suficiente para uma operação tranquila da polícia, sem riscos. O porta-voz da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o capitão Macera, reconheceu que houve uma falha de comunicação da PM. Diz que a primeira ligação recebida foi de uma testemunha que viu a empregada ser rendida e informou o número da casa errado. Isso desencadeou a série de problemas. O capitão disse que a PM vai fazer uma reunião para apurar responsabilidades e corrigir os procedimentos.